Detalhes nas eleições da UERJ, debate sócio-político e quadro Passando a Bola. Veja na edição de hoje do telejornal UERJ Online. Olá, está começando mais uma edição do telejornal UERJ Online. Alguns estudantes da universidade não estão satisfeitos com a forma pela qual as eleições para a reitoria e diretoria da UERJ estão sendo encaminhadas. Veja a reportagem completa com Paloma Quintão. Quem frequenta a UERJ sabe que estamos em épocas de eleições, devido a tantas propagandas espalhadas pela universidade. Mas será que todos estão cientes sobre as normas que regulam essa propaganda? Segundo consta na sessão dedicada às eleições de 2011, no site oficial da UERJ, uma das regras da regulamentação de propaganda visual e sonora diz o seguinte. Às vésperas do início da votação, nos blocos C e F, todas as formas de propaganda visual serão retiradas pelas respectivas chapas dos locais onde as votações serão realizadas. Porém, não é isso que se pode conferir ao percorrer os corredores da universidade. Em diversos locais não permitidos, ainda há a presença demasiada de panfletos e cartazes de candidatos, principalmente aqueles que concorrem às eleições para a reitoria. De acordo com o integrante das sessões eleitorais, a boca diurna foi permitida a uma distância mínima de 2 metros do local de votação. No entanto, irregularidades ainda eram perceptíveis. Diante dessa contradição entre o regulamento do site e a prática exercida, a equipe TV UERJ Online conversou com o presidente da Comissão Eleitoral-Geral, o senhor Adilson Rodrigues Pires, para averiguar o motivo de tal situação. Então, professor, o senhor pode explicar a contradição que está acontecendo entre o que está escrito no site e o que a gente está vendo na prática? Bem, o que está escrito, está escrito no comunicado da comissão. E, na verdade, a gente poderia dizer que, de certa forma, isso seria uma letra morta em relação ao que está dito, ou, ao contrário, não dito ou não proibido, no ato de hierarquia maior, que é a resolução do reitor, do magnífico reitor. Então, se não, se há uma contradição entre uma norma de hierarquia inferior e uma norma de hierarquia superior, naturalmente prevalece o ato de hierarquia superior, tornando, portanto, até desnecessário qualquer medida. Agora, poderíamos ter retirado ou excluído desse ato, desse comunicado? Poderíamos ter excluído. Mas é desnecessário, porque sempre a Constituição prevalece sobre uma lei complementar, prevalece sobre a lei ordinária, a lei ordinária prevalece sobre um decreto. Existe uma hierarquia de atos legais e normativos que torna nulo aquele ato inferior, que contradiz o superior. Então, na verdade, seria até desnecessário a gente mexer nesse ato por conta disso. Agora, há tribulações no período pré-eleitoral, isso por parte da comissão, naturalmente. A elaboração de inúmeros atos, esse aqui é o número 3, nós já emitimos uns 15 ou 16 atos. E tudo isso, mais a organização da eleição, é uma coisa que toma tempo e nos toma uma boa parte das preocupações. E não atinamos realmente para a questão da redação, que não propriamente contradiz, ela apenas excede o texto ou excede a norma contida na resolução. Então, se ela excede e prevalece a resolução sobre o comunicado, do ponto de vista prático, não é. Do ponto de vista prático, do ponto de vista legal, não há nenhuma ilegalidade nenhuma, melhor, não há nenhuma inconveniência em se manter esse ato como está. Agora, é claro que tudo é um ensinamento. Logicamente, na próxima eleição, daqui a quatro anos, certamente tomaremos essa precaução de examinar melhor as regras, hoje, escritas, para que a gente possa fazer uma coisa condizente com a outra. Mas, do ponto de vista prático e legal, não há nada, nenhum inconveniente em manter esse ato escrito, desde que o ato superior não faça essa restrição. Ao longo do período eleitoral, a TV UERJ vai continuar fiscalizando as irregularidades ocorrentes na votação. Se você, webespectador, encontrar algo de errado, mande um e-mail para o endereço que está aparecendo em sua tela. Paloma Quintão, para o telejornal UERJ Online. Os escândalos envolvendo o ministro dos Esportes, Orlando Silva, está deixando o Ministério e o Governo Federal desacreditados. Conferindo o quadro Passando a Bola com Ulisses Valentim, todo o desenrolar destes acontecimentos. O quadro Passando a Bola normalmente fala de assuntos que trazem alegria do povo, como o futebol e outros esportes. Mas hoje o tema é sério e revoltante, pois o digníssimo ex-ministro do Esporte, Orlando Silva, é acusado de desvio de verbas do programa Segundo Tempo, para o seu partido, o PCdoB. Esse programa do governo beneficia crianças carentes e ajuda na inclusão social. Mas parece que o benefício maior está indo para o bolso de pessoas corruptas. É incrível como uma fonte de tanta diversão para o povo brasileiro é maltratada por nossos queridos e amados governantes. Já não bastasse isso, o seu antecessor, Agnello Queiroz, também é acusado de irregularidade em sua gestão, como o recebimento de R$ 150 mil de uma ONG ligada ao próprio Ministério. Será que não existem pessoas qualificadas e isentas politicamente para agir o esporte no Brasil? Será que seremos sempre subjugados a pessoas corruptas e que não pensam em nada de bom para o esporte? O Brasil tem tantos exemplos de que investindo corretamente o dinheiro podemos ser os melhores do mundo. É só olhar para a ginástica, para o vôlei e outros esportes que investiram em estrutura e estão colhendo os frutos. Bom, não adianta nada sediarmos uma Olimpíada e uma Copa do Mundo. Se o principal mal do Brasil, a corrupção, não é combatida. Infelizmente, passarámos o resto de nossas vidas ouvindo uma frase que já se tornou clichê. O Brasil é o país do futuro. A UERJ recebe hoje o debate da ditadura militar as políticas de segurança pública em tempos neoliberais. Na ocasião, ocorrerá também o lançamento do livro Cultura Política, Questão Social e Ditadura Militar no Brasil, de Silênia de Moraes Freire, uma das palestrantes do evento. O debate iria receber ainda o deputado Marcelo Freixo, mas por motivos de segurança, a vinda do político foi cancelada. O evento acontece às 19h no Auditório 11 da UERJ e a inscrição é gratuita. Fica por aqui mais um telejornal UERJ Online. Não esqueça de conferir as nossas atualizações no Facebook e de assistir o Penúltimas, que vai ao ar daqui a pouco em nosso canal do YouTube. Boa noite e até uma próxima conexão.